E quem vai ensinar pra gente é a restauradora de móveis, a Tati Ribeiro. Então eu vou até ela, ela já está esperando. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Como vai? Bom dia pra você. Bem-vinda ao programa, é a primeira vez no programa. É a primeira vez. E eu vi que você trouxe secador de cabelo. Tudo isso. Tudo isso. Tudo pra restaurar. Essa cadeira. Essa cadeira? Então fica aqui, me mostra. Essa cadeira tem em casa de vó, em tudo. Isso, essa cadeira aqui, ela tem 40 anos. 40 anos? Isso, 40 anos. E a gente vai fazer uma pátina nela, provençal, que deixa ela mais leve, porque ela é muito escura. Deixa ela mais leve, fica mais moderna. Então, mas quando a gente fala de valor sentimental, é aquele objeto que está lá daquele jeito. Isso, exatamente. Só que ele, às vezes, não combina mais. Não combina mais com a casa, né? A decoração, ou ele está muito escuro naquele lugar. Entendi. Então, fazendo essa pátina, ele vai ficar mais leve. Tá, então a pátina é uma das formas que a gente tem... É uma das formas que tem da gente ressignificar o móvel. Entendi, entendi. Essa parte você não fez, essa parte você fez um pouco. Isso, essa parte eu fiz, eu já deixei pronta. Eu vou fazer essa parte aqui agora. Tá bom. E qual material que você vai usar? Eu vou usar tinta branca PVA, a base de água. Secador e lixa. Tá, o secador fica aqui, eu posso segurar. Cadê a lixa? A lixa está aqui. Ah, só isso de lixa? Só isso. Gente, só esse pouquinho? Pensei que você tinha uma lixona. Não, nem precisa. Pode ser aquelas lixas de parede e tal? Mas só essa aqui, pequenininha, olha. E tudo isso você... O secador, obviamente, pode... Pode ser em qualquer lugar. Pode ser qualquer. As colas em loja mais de artesanato, né? Tá bom. Então vamos lá, qual o primeiro passo? O primeiro passo é passar a tinta branca. Vou deixar aqui o secador, na hora que precisar, a gente pega. E eu vi que você colocou aqui, é um plástico? É um... Não. Você forrou, né? Isso, só pra não sujar chão. Mas em casa faça isso. É, o certo é fazer porque... Forre porque senão... Às vezes pinga, né? Um pouquinho de tinta. Tem que ter perna boa aqui, hein? Tem. Tem, né? É musculação. Pra restaurar a mão. Porque... Deve ser um sobe e desce, né? Ah, é. É um sobe e desce. Tem dia que eu não consigo nem levantar direito, mas... Acostuma, né? É. Então, aí é a cola. Só cola. Cola? Não. É tinta. É tinta branca. Ainda bem que você tá prestando atenção. No fundo foi uma pegadinha pra ver se vocês estavam prestando atenção. É uma tinta branca. Aí eu dei uma de mão. Então eu vou secar essa de mão. O secador é pra adiantar essa secagem dele. Tá, porque senão demora bastante tempo. Senão demora. Tá. Acho que agora tá quente, né? Tá quente. E essa tinta, ela seca rapidinho. Tá vendo que ele vai ficando mais fosco? Onde ele tá ficando fosco, ele tá secando. Já dá pra dar uma... Já? Já. Uma segunda de mão. Nossa, é bem rápido mesmo. Mas lugar muito quente também... Aí seca rapidinho, né? Porque daí você vai fazer... É... Em mais partes, né? Como aqui eu só tô fazendo essas duas partes aqui, aí não dá tempo de secar a outra. Mas aqui também você vai tentar, né? Não, eu vou fazer uma outra... Outra técnica. Uma outra técnica. Rápida e fácil. Tá. Então vamos ver aqui... Vamos dar mais uma secadinha agora. Tá. Tá. Tchau. 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 Já deu, ó. Não cobriu. Tá vendo, ó. Tá seco, mas enquanto seca aqui mais, eu já vou fazendo essa pátina aqui em cima. Tá bom. Essa aqui você fez... Foi isso que você fez? Essa técnica. Mesma coisa. Aí eu pego uma lixa 220, uma lixa grossa. Tá bom. Pra eu poder desgastar. Tá vendo, ó. Vai dando um ar que ele já foi desgastado. A gente imita como se ele fosse desgastado com o tempo. Tá. Segura aqui. Isso. Quanto mais desgaste tiver... Tem gente que gosta de menos desgaste, mais... Aí você vai vendo, né, a olho, né? Isso. Tá vendo, ó. Tem gente que usa vela também. Passa vela, pinta, pra ficar mais fácil. Mas se você usar a lixa mais grossa, não tem necessidade. Igual eu tô fazendo aqui, ó, ele já tá desgastando. Tá vendo? Sempre nos cantinhos, ó. Os cantos que saem mais. Tá vendo? Tá. Agora aqui, ó. Posso fazer desse lado? Pode. Tem que ser com um pouquinho de força. Dos lados, né? Isso. que estraga a unha, isso? Não, acho que não. Eu já tô tão acostumada que... É, que o objetivo aqui é... Estragar a peça, né? Não a unha. Tá ficando bom? É isso mesmo. Pode ficcionar mais até. É até gostoso, né? É, porque você vai fazendo de acordo com o que você gosta. Ó, aqui também, ó. Tudo com esses cantinhos, ó. Você vai estragando a peça, ó. Estragando no bom sentido, né? Tem cliente que fala eu quero mais estragada. Tá. A gente vai estragar mais. Aí aqui, ó. Só vai nos lados, ó. Só dos lados. Tá. Nossa, já... Já não deu outra cara? Já ficou bem legal. Né? Vou dar um close nessa... Na cadeira, porque tá... Tá bem legal. Olha lá. É... É... Aqui, ó. Principalmente nessa parte aqui, ó. É assim, é... Já deu outra cara, né? É, já deu outra cara. Agora vamos fazer nos pés. Rapidinho aqui, ó. Tá. Eu vou segurar a... Tá bom. É lixa duzentos e vinte. Duzentos e vinte. Ela não é tão grossa. Ela é uma lixa média. Tá bom. Aí a gente vai usar agora uma lixa seiscentos, que é uma lixa fininha, pra gente deixar mais lisinho. Tá bom. A superfície. Tá vendo? Você passa a mão aqui, ó. Ela não tá meio... Ó, passa a mão aqui pra você ver. Não tá meio grosso? Aqui embaixo, ó. Tá. E essa lixa aqui ela vai deixar bem fininha. Ó, passa a mão pra você ver a diferença. Tá, então, mas não é visível, né? Então, essa daqui não vai ser visível. Ela é só pra ficar mais, assim, acabada. Entendi. Eu vou te pedir um minutinho, você pode ir fazendo. Tá, eu vou terminando de lixar. Que daí eu vou passar a mão pra ver se tá tudo direitinho. Vamos voltar aqui, vamos ver o que a Tati tá aprontando. Ela é restauradora, restaura móveis sentimentais e também todos os tipos de móveis, não é, Tati? Todos os tipos, móveis novos, usados, sentimentais. Tudo, tudo, tudo. A gente mexe em tudo. Tá certo. Bom, aqui está... Olha! Olha que lisinho que fica. Gente, muito liso comparado. É que você também, eu tava lá, você mandou ver aqui. Nossa, é outra coisa. Essa lixa fina, ela faz com que fique, assim, bem suave. Não fica aquele aspecto grosseiro, sabe? Entendi. Tá, e vai lixar tudo também, vai deixar tudo lisinho. Isso, na verdade ele já tá quase tudo lisinho, ó. Passando pra você ver, tá tudo lisinho. Já meio que passei em tudo já. Aqui ele ficou meio grossinho, né? É isso, isso. É, mas daqui tá lisinho. Agora, eu ia ensinar também, nessa peça, fazer uma técnica sombreada. Tá bom, vamos fazer? Vamos. Aí eu vou usar gel envelhecedor ou betume. Tá bom. Entendo super, assim, já usaram aqui no nosso quadro, mas eu não... Aqui tá escrito aqua betume. Tá bom. Mas todo mundo que mete com isso sabe, né? Sabe, sabe. Só que isso aqui eu vou pôr luba, porque isso daqui deixa a unha preta. Ah, esse é assim, né? Esse daqui. Mas ele sai com a água mesmo, então... Sei, tá. Você vai fazer com a flanela? Ou não, com o pincel? Isso, eu vou fazer com o pincel e vou tirar o excesso com a flanela. Tá. Vou fazer nessa parte de cima aqui. Parece que eu tô sujando tudo, né? É, então, é isso que eu... Que às vezes você assusta. Assusta um pouquinho. É. Nossa, você tá estragando a peça. Tem um cheiro forte, né? Um pouquinho. Ele é a base de água. Como que você sabe o quanto colocar? Olha, na verdade eu coloco a olho, mas você pode ir colocando menos pra ver qual o nível que você gosta, né? Tipo assim, que a peça fique suja. Nossa, ficou legal mesmo, hein? E na hora ele já faz... E não sai, assim... Sai com a lixa. Se você lixar... Aí eu vou dar mais uma lixadinha aqui também. Aí você vai tirando esse excesso. Nossa, ficou bem legal. Aí eu vou dar uma secadinha. Agora eu vou lixar de novo. Tá. É, lixar ele... Fica melhor ainda. Lixar ele mais sujo, né? É. Aí eu posso tirar as partes que a gente sem querer borra, porque às vezes borra um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? A lixa tira tudo. É, e aqui ficou bem o móvel, né? É, então ele fica bem o móvel. Nossa, bem interessante. E qualquer pessoa pode fazer, né? Você viu como é fácil? É. Não, você já faz isso há muito tempo. Mas você acha que a pessoa que faz a primeira vez... Faz, consegue. Consegue porque se você achar que ficou feio, você lixa. Aí tira toda a técnica. Entendi. Se eu lixar muito aqui, ó, eu vou tirar. Mas haja lixo, hein? Pra tirar tudo o branco que você colocou também. Aí é bom fazendo por partes, né? Não, mas isso você muda. E dá pra fazer na mesa também? Dá, dá pra fazer na mesa. Nossa, fica legal, hein? Dá pra você mudar totalmente a cara da sua casa. E tem uma outra técnica também, ó. É rapidinho que eu vou mostrar. Pode mostrar. Eu adoro técnicas. Não, o que eu acho legal mesmo, no fundo do coração, é o seguinte. Você dá uma cara nova pra coisas que já existem. Você precisa comprar um móvel novo. Exato. E isso é um conceito muito atual. Tem o móvel sentimental, ok? Mas isso é um conceito muito atual de você reutilizar as coisas. Você, né, a doação, você fazer aquilo que você, aquele objeto, durar o maior número. O tempo possível, né? O tempo possível, porque isso é sustentabilidade. Passar pro filho, pro neto. É. Aqui eu sujii um pouquinho, deixa eu tirar. Acho que a gente tem umas fotos, né, produção? Da cadeira antes de ser restaurada. Vamos ver aqui, Tati. Essa cadeira é isso que eu falei. É muito tradicional. É, tradicional. Todo mundo tem uma cadeira dessa, né? Toda voz tem uma cadeira dessa. É muito tradicional. Acho bem... Olha lá, vários ângulos da mesma cadeira. Ela tava bem mole. A gente ajustou toda a cadeira. Tá. E aqui a gente vai trocar também esse daqui, ó? Vai. Tá. É isso daqui, ó. Eu uso o pincel que tem cerdas mais duras, mais duras, né? E faço assim, ó. Bem de levezinho, tá vendo? Olha só. Isso dá pra fazer numa manhã. Dá pra fazer numa manhã. É? Olha aqui, ó, no cantinho, ó. Põe uma música aí na sua casa e tal. Pega as cadeiras, só... Olha só que bonito. É, né, o chão. Mas aí você faz só nas pontas, né? Só nos cantinhos, tá vendo, ó? A gente fica delineado, ó. A profundidade dele. Mas você indica fazer a técnica do branco, aí faz a técnica da elixa, betume e ainda essa. Ou então você pode fazer só branco e usar essa técnica. Tá bom. Essa daqui, tá vendo? De fazer sombreado. É que aqui eu fiz três técnicas. Pátina provençal, a pátina suja e essa sombreada. Tá, mas se quisermos misturar as três, pode? Pode, igual eu fiz aqui. Misturei as três, né? Ó, você vai bem de leve, ó, com a mão bem leve, ó, pra fazer esse leve sombreado, ó. Mas se fizer as cadeiras, se tiver um jogo de jantar, por exemplo, faz as cadeiras, Se bem que essa aqui não é muito cadeira de jantar, é cadeira de jantar? Como que é? Geralmente era assim. É, então. E aí você indica pra fazer também a mesa, né? Pode deixar a mesa em natural e ela só com pátina fica bonito. É? É. Tá usando bastante. É, às vezes a pessoa tem... Nossa, é tanta gente que tem... Às vezes não sabe nem o que fazer com o móvel, é... Às vezes não quer nem o móvel mais, né? Manda pra garagem, é... Tá vendo que diferença que dá? E uma cadeira, como você... Por exemplo, se a pessoa quer vender, né? Uma cadeira depois desse trabalho, você acha que quantos por cento ela pode valorizar mais ou menos? Ó, uma dessa daqui, se você for comprar ela crua do jeito que ela tá, você vai pagar nela uns 80 reais. Tá. Ela restaurada, 350. Gente! Impressionante. É, disso pra mais. Nossa! Porque ela muda, né? E nesse material... Um material muito barato. É. Tudo à base de água. Então, bom. E ela não vai... Não envelhece, né? Ela fica assim? Ela vai ficar desse jeito. Vai passar um verniz também ou não? Você pode passar cera, lustra móveis. O lustra móveis mesmo, passa nela. E aí fica brilhante? Não, ela vai ficar acetinada. Acetinada. Tipo uma cera, sabe? E a cera vai ficar mais brilhante. A cera vai ficar mais sofisticada. Mas se você não tiver cera, você pode usar o lustra móveis, normal. Mas eu gosto assim. Eu gosto dela assim. Mas o rústico, né? O rústico, isso. Então, aí, pro acento, eu cortei uma placa em MDF, de acordo com esse corte aqui, ó. Tá. E eu forrei ela. Tá bom. E daí vai colar? Eu vou colar com uma cola adesiva. Tá. Posso colar agora? Pode. Agora, se eu quiser manter, pra manter a peça, eu mando consertar aqui. Pode mandar consertar essa parte. Tem um monte de gente que conserta até na rua, né? Conserta e faz a técnica da pintura e aí passa lixo em cima ou não? Dessa parte aqui? É. Não, aí deixa lá. Não, esse aí deixa. É lá. Só deixa branca. Isso. Deixa toda branquinha. Então, tem as duas formas. Ou você deixa como é. Ou você conserta. Como é. Conserta e pinta. Ou se você tiver pressa, não quer esperar ninguém consertar, porque às vezes, né, demora, você corta e cola. Ah, mas, né, espera um pouquinho. As pessoas fazem na rua, às vezes, no meio do dia. Ah, não, é. Mas é que tem gente que tem pressa. Mas, por tanta pressa, você vai querer, Tati. É, então, mas tem gente que tem. Tem cliente que tem. Tem, né? Ah, faz rápido. Eu quero ver. Pronto logo. Aí eu sugiro essas técnicas, né? Entendi. Você vai colar? Vou. Então, vamos colar. Mas você colocou alguma coisa aqui? O que foi? Coloquei um EVA para ele poder dar altura para quando eu for colar. Tá bom. Então, vamos lá. E esse também se reaproveitou. Aham. Tá vendo que é peça antiga? Sei. Aquela cola adesiva. Então, colou, ficou. Não pode colar o dedo aqui, que daí fica. Tem que segurar um pouquinho? Tem que segurar um pouquinho. Ou pode sentar, né? É, o único risco é a cola vazar e você ficar colado na cadeira. Não vou tentar, juro. É melhor não. E esse excessinho de cola que ficou, você limpa, né? É, depois ele... Ele vai secar, né? Ele seca, ele fica fosco, ele não mostra mais. Quer que eu seco com o secador? Não, ele não vai secar com o secador. Não? Não vai. Ela tem que ter o tempo dela. Quando eu acho que eu aprendi, já ia usar o meu secador. Não pode. Deixa eu pegar os seus contatos, Tati, para passar. Essa penteadeira também é sua. Olha, tem um cartãozinho. Ateliê Tati Ribeiro. Que fofo. Essa aqui você restaurou também? Sim, isso daí foi uma laca acetinada. É daquelas penteadeiras antigas. Bem antiga, ela tem 100 anos. 100 anos. 100 anos. Olha que linda. Deixa eu pegar os contatos da Tati. Está ali o cartãozinho. É Tati Ribeiro, restauradora de móveis. Tem tudo também, Tati, né? Instagram, Facebook, tudo. Vamos dar o WhatsApp para vocês. 0, operadora 12, 982718325 está na sua tela. O Facebook, Ateliê Tati com Y Ribeiro. Ali na sua tela. E o Instagram é Ateliê Tati com Y Ribeiro. E tem aquele tracinho embaixo que é o underline. Você acha que todo mundo já fala underline e as pessoas entendem? Mais ou menos. Não sei, às vezes eu acho que sim, mas eu sempre gosto de falar que é o tracinho embaixo. Porque daí a pessoa fala... O que que é underline, né? É que para quem mexe com a internet, é até fácil. Mas quem não mexe, daí não sabe direito. Então, aqui a gente quer falar a linguagem do povo e também te ensinar as coisas. Ateliê Tati Ribeiro, underline para vocês. E tem um mavelzinho também, enquanto vai secando aqui, esse que você restaurou, é isso? Isso, esse daqui eu fiz uma laca acetinada nele. Como, assim, os pés dele estavam muito conservados, a gente manteve esses pés. Porque olha só os veios dele. E isso aqui era tudo madeira, 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 madeira. Hoje a gente compra madeira, não tem a mínima ideia se é madeira ou não, né? Mas naquela época... Era madeira mesmo. Madeira mesmo. Então, é um móvel... Aí por dentro, olha só que gracinha, ó. Forrado com tecido. Ai, que bonitinho. Aí você fez um nude, um... É, um nude porque daí é uma cor básica, combina com tudo, né? E essa cliente, ela é bem, assim, básica. E essa bandejinha também você que fez. Isso. Com uma bandejinha que você achou também. É, bandejinha. Antiga. Não, essa daí é aquelas em MDF. Que você compra em loja que vende artesanato, né? É, mas eu gostei do trabalho que você fez aqui embaixo. Você faz um trabalho 3D. É. Nossa, e você... Olha que tudo... Eu gosto... Sabe quando vem gente que faz artesanato aqui? E você vê, né? Olha, você já coloca um agradecimento. Até em inglês pra ficar mais chique. É, chique, né? Tudo direitinho. Porque a sua marca é você. É a divulgação, não é o boca a boca. Então tem que divulgar mesmo. Vamos à cadeira. Finalizamos aqui. Ela tá seca. Ela tá já, tipo assim, ela já fixou. Só que aqui ainda falta colar, né? Tá bom. Mas o básico já foi feito. Aí ficou uma cadeira nova, uma peça nova. É, então. E pode revender. Ou você coloca naquele lugar que você mais gosta e lembra da pessoa que você amou. De repente que já se foi, né? Mas a gente tem um móvelzinho. Tem um móvelzinho parado lá pra você ver, relembrar, né? E não sabemos que... Você tem filho? Tenho. Tenho duas. Duas. Não sabemos o que elas vão fazer com essa mesma cadeira no futuro. Que a gente nem sabe como vai evoluir todas essas técnicas. Tati, muito obrigada pela presença. Isso é muito legal o seu trabalho. Quero que as pessoas te procurem porque vale a pena. Ou aprendam com você. Você dá aula no YouTube, não? Ainda não. Ainda não. Não precisa dar, hein? É. Tem que arrumar um tempinho pra poder providenciar. É. Dá essas aulas porque vai fazer o maior sucesso. Tá bom. Tati Ribeiro com Y pra vocês. Procurem, dá um Google ou vai no Tati Ribeiro lá no Instagram. Isso. Tati Ribeiro. Tati Ribeiro. Underline. Underline. Isso. Tati Ribeiro, underline. E você vai aprender tudo lá. Várias dicas. Obrigada, querida. E você vai aprender tudo lá.